130 vezes mais forte que o limão e 30 vezes mais forte do que o alho. Mata bactérias e fungos. Todos nós temos essa planta em casa e ela mata mais 25 tipos de bactérias e fungos. Protege o nosso organismo contra o câncer, protege o nosso sistema imunológico e a nossa visão também. E você sabe que planta é essa? É uma planta poderosa que é o orégano que a gente tem na nossa casa. Para isso vamos precisar de um recipiente, vamos colocar aqui exatamente duas colheres de orégano e vamos acrescentar água fervendo. Gente, eu vou te contar para que serve o orégano na nossa vida. E foi confirmado pelo cientista que o orégano é um antibiótico mais eficaz do mundo e caseiro. Se você puder estar consumindo o óleo de orégano também, ele é muito eficaz porque ele é uma essência bem concentrada. Agora aqui a gente vai colocar a água até a metade. É só misturar um pouco. Vamos reservar o nosso chá aqui do lado e eu vou te explicar para que serve isso para a sua saúde. Vamos reservar o nosso chá aqui do lado. Vamos precisar de um limão e vamos cortar ele em várias rodelas com a casca mesmo que a gente vai utilizar. O limão, muito conhecido para tratamentos de gripe e resfriado, é um auxiliar de perca de peso e também vai te ajudar a prevenir prisão de ventre, protege também contra infecções, melhora a aparência da pele, diminui a pressão arterial, previne anemia e previne também pedras no rin, se você não sabia disso. Agora a gente vai pegar somente algumas rodelas e vamos colocar aqui e vamos reservar uma. E o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse chá aqui fazer a sua infusão. Vou misturar aqui e vou colocar um prato em cima que o limão e o orégano solte toda a sua substância, assim fazendo um chá poderoso para a sua saúde. Aqui a gente vai colocar um prato, vai deixar descansar em torno de alguns minutos e eu já volto para mostrar para vocês. Depois de alguns minutos, olha só gente, esse chá maravilhoso e ótimo para a sua saúde. Agora a gente vai peneirar esse chá de respiratória e também combate a tosse. Vai te ajudar também com infecção urinária, problemas digestivos, vai te auxiliar também a acabar com candida, é isso mesmo. Se você não sabia, esse chá tem vários benefícios. Agora vou colocar uma rodela de limão. Você deve beber esse chá entre 8 horas depois dele pronto, assim para não perder as suas propriedades. Essa bebida pode ser consumida a qualquer horário do dia. Esse chá é maravilhoso para doenças virais. Sim, vai prevenir o seu sistema imunológico e o envelhecimento precoce. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus! Um beijão e fiquem com Deus!